Fui no pagode, lá na casa do bigode, já era tarde, a morena me deu mole, eu levei ela lá pro fundo do quintal, eu fiz com ela, babacabei o bigode. Alô você, estou aqui de novo, pegando o Rocha, olha só a gente agora dessa vez aqui, olha o segundo programa, gente, do Sambrasil Online, o programa onde só toca samba, olha só gente, o segundo, é, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Mundo do Samba, é, ele é considerado sucesso total e mesquita na Baixada dos Mês, o cara é sambista, hein, olha gente, da safra aí, do grupo ali, do nosso amigo ali, que tá ali na plateia, o cara de amanhã, fala aí, cara, de amanhã. É isso aí, beleza, então, o Instituto tá cheio, uma palma de palmas, uma salva de bolas aqui pra ele, gente, nada mais nada a ver, Paulinho e BGE, fala aí, Paulinho, 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 vamos fazer o seguinte, ele está ali, gente, Paulinho, é o Paulinho e BGE, gente, é, fala um pouquinho aí da sua carreira aí, como é que é, você sempre foi sambista, você trabalhava no IBGE, como é que é, conta um pouquinho da sua carreira. Sempre, 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 sempre trabalhando no IBGE, desde o novo, e desde o novo fazendo samba também, né, é, eu, Carlinho Amanhã, Robs Batalha, a gente, nessa luta aí, de muitos anos, mais de 30 anos aí, fazendo, nós fizemos samba de raiz, samba de rio, né, participando aí das rodas de samba, né, é, é, antigamente tinha muito festival de samba de rio, hoje em dia tem menos um pouquinho, tá, é, 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 é Nessas vezes eu consegui pegar esse galerão todo, gente, botar no filme, né? Agora também tu tá igual o Carlinhos, né, Carlinhos? Que tu tá te chamando de ator também, como é que é? Rapaz, aquele filme muito bom, aquele filme que nós fizemos aí, né, rapaz? É, tá na bolsão de meninos. É, muito bom, muito bom mesmo, né? De boa rapaziada toda, né? Todinha, que a rapaziada do mundo do samba ficou unido nesse samba, né? Nesse filme, né? Todo mundo se uniu. O pessoal gostou, né? Gostou, o pessoal gostou. E agora tem outro aí que eu também quero... É, é, o Agui Guaçoana, gente, que é a continuação praticamente daquele filme Carnavão, o sonho de menino, onde o Paulinho participou. Agui Guaçoana. O Obis e o Batalha lá, o Carlinhos Amonema, o sambista, né? O nosso amigão lá, o, né, do Barrelense, o Gilson Serra. Gilson da Serra. É, o Gilson da Serra. Olha aí, Gilson da Serra. Estamos esperando você aqui pra ser entrevistado aqui também, gente. Outro parceiro bom também, Gilson da Serra, tá com a gente aí esses anos todos aí. Alô do Cavaco. Alô do Cavaco. Aí, eu tô aguardando você aqui. Abriu o filme daquela senhora espetacular, cantava no Chacri, a Zilapa. A Zilapa, maravilhosa. A Zilapa, né? A Zilapa. Aquele rozeirão. Estamos aguardando você aqui, Zilapa. Olha, esse aqui é o programa, gente. Você tem que contar na sua cabeça que aqui é o programa Sambrasil Online. É o programa de Só Toca Samba. Ele é especializado aqui nos cantores sambistas aqui da Baixada, do Rio de Janeiro total, que tá sem mídia. Nosso verdadeiro samba de raiz. Então, você vem aqui divulgar que nem o Paulinho IBGE. Mas Paulinho IBGE, por que esse nome Paulinho IBGE? Trabalhava lá, tá aposentado? É, isso foi até uma ideia boa do Carrinho Amanhã. Um parceiro, daquela época era Paulinho, Paulinho. Paulinho, Paulinho, mas o Carrinho Godão tem que ter um nome ativo diferente. Como eu trabalho no IBGE, né? Já tenho 35 anos lá no IBGE. Trabalhando ainda, né? Vou trabalhando, vou trabalhando. Ficou um nome bacana, né? Paulinho IBGE. Ficou... São bicho também, né? É, ficou um nome artístico bom, né? Diferenciado. Porque é ligado a um órgão onde eu trabalho, né? Quer dizer, eu tô levando o nome do IBGE também, né? Continua lá, pra aquele lugar de São Cristóvão, que lado lá ainda. Não, eu trabalho lá na rodoviária, na rua Equador. Então, esse órgão... Eu trabalho na rodoviária. Esse órgão, ele continua... É, tem várias unidades no Rio de Janeiro. Então... É, tem várias unidades de fericada no lugar. Eu trabalhava na cidade, trabalhava no centro da cidade, ali perto do aeroporto, e agora eu trabalho na rodoviária. Trabalho pertinho, na rua Equador. Então, tá beleza. Então, gente, o que vai rolar agora aí? A gente vai soltar aí, o DJ vai soltar um sambinha teu aí? O que vai rolar aí? Fala aí, o que você manda aí pra gente soltar lá? Olha, de repente, bota aí, o meu dia chegou. Meu dia chegou? Meu dia chegou. Então, tá, o DJ, bota aí, então, o meu dia chegou, uma palinha só, pra gente ver como é que o cara canta muito. Tá legal, gente? É contigo aí, então. O meu dia chegou, quer dizer, eu, o carrinho é mulher e ropa os padrões. É, o meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. O meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. Eu não sei de que jeito lá eu vou, se eu vou de carona ou a pé. O meu carro velho está quebrado, e no bolso eu não tenho um qualquer. Vou mexer no cofre da minha sogra, ou então na poupança da mulher. O meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. O meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. Meu trabalho vai ser reconhecido, vou mostrar minhas obras musicais, cada uma eu digo um fundamento, fato acontecido lá atrás, mas se eu vou sorrir, eu vou vencer, meu povão vai me olhar lá na TV. O meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. O meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. Vou cantar só samba bonitão, com letra que fala de paixão, minha sorte chegou, eu vou brilhar, o que Deus veio sempre me ajudar, me escolheu para ser um bom cantor. Hoje é minha vitória, meu dia chegou, o meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. O meu dia chegou, pra mim já é, vou cantar na TV e vou com fé. Não estou conseguindo nem dormir, emoção já tomou conta de mim, e agora parei de trabalhar, tá errado, não pode ser assim. Boa, 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 pode tirar a lareia. Então, Jair, vai para lindo que o cara canta muito. Para aí, vocês caras, tá vendo? Meu Deus, você tem BGR, meu Paulinho, BGR, o cara canta demais. Então é isso aí, meu Paulinho. Então, Paulinho, eu queria um negócio contigo, um negócio aqui, um incentivo, o que você daria, pra galera aí, essa rapaziada, tá começando agora, né? Tudo novinho aí, 20 e poucos anos aí, 30, você já é macaco velho, aquele aí, já é o cara posicional, o que você teria a dizer, incentivo assim, pro show de ruína, o que você teria a dizer pra essa galera que a gente chegou? Fala já. Fala pra cá. Essa galera que tem talento, que escreve, que canta, que sabe fazer, que sabe o bonito, ou do gênero também, musical, de qualquer jeito, todo o gênero de musical é bom. Esse pessoal, eu penso como é o seguinte, tem que fazer o seu trabalho, meu Deus, com seriedade, e registrar bonitinho, e registrar bonitinho, que fuga bastante, e não deixa guardado na gaveta, e registra, porque tem um esperto por aí, que pega um trabalho bom, e depois o cara diz que é dele, se não for registrado, e aí, o cara não registrou, entendeu? E mesmo que você bata em 3, 4 portas, que não se você não, mas na quinta, na sexta, você vai acertar, um abre as portas pra mim, pra o cara que trabalha com seriedade, que trabalha com seriedade, e só vai dar certo. Ô Maurinho, me diz agora, aquele projeto que você fez aí, que eu te ajudei também, fiz o diretor lá, que a gente gravou aqui no... Ah, do Card Sex? Do Card Sex, fala um pouquinho rápido aí. Ah, o Card Sex é uma versão, sucesso total, hein? É uma versão, porque na realidade, eu não falo em greve, mas eu sou estudante do FISC, eu estudo no FISC, né, e eu pensei, eu pensei, com o conhecimento que eu já adquiri até agora, lá no meu curso, falei, poxa, o Card Sex, que é um trabalho, um trabalho diferenciado, que muita gente me pediu pra fazer essa música, pô, eu vou ver se eu gravo ela em inglês, o Card Sex. E coxou de bola, hein? E pô, tem sucesso em Portugal, tá sabendo, né? É, sim. E tá lá no YouTube, gente, lá no canal ERP Produções, tu vê lá aí cantando, tem um vídeo lá, né, que a gente produziu lá, tá show de bola o Paulinho beijando o Card Sex. É que a minha ideia, geralmente, é, 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 revolucionar o samba, botando pelo menos um trabalho a nível internacional. Isso, que eu gravei o Card Sex. Isso eu já te dei a ideia, vamos fazer, ver se esse ano a gente consegue fazer um filme sobre essa ideia, que vai bombar, vai bombar o Card Sex. Então tá, gente, então ficamos por aqui, então, estamos aguardando você, essa bicha compositor aí da Baixada, que queira fazer aqui uma entrevista com a gente aqui no São Brasil Online, o primeiro foi o Carlinho, o segundo aqui, o nosso amigo Paulinho BGR, arrebentando a boca do balão, e divulgar o seu CD e falar aqui sobre a sua carreira. É só você marcar aí pra esse e-mail aqui, através desse telefone aqui, embaixo da telinha, e você vem aqui que a gente vai divulgar você. Estamos aqui pra isso. Tá legal? Então um abraço, galera, e até o próximo programa. Um abraço, galera. Sábado que vem, 22 horas naquele canal lá, ERP Produções, tu vai ver o nosso Paulinho BGR, tchau, 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 tchau.